ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e fique mais afiado rumo a 2 milhões de inscritos contamos com você e eu falei você não tem não tem como ele levar vocês não estão armados todo mundo sem colete todo mundo de peito novo falei vocês não tem nada que não tem ninguém os meninos que estão aqui são inteligentes eles não sabem nem o que eles, você tem noção, são burocráticos trabalham inteligentes, escritórios, não são operacionais eles estavam tão tranquilos só um que atirou ainda porque na hora do susto não, mas eu não atirei nele primeiro então assim, fica tranquilo mas eu não atirei, ele 3 vezes ficou enquadrado no meu reddote e eu não atirei nele não atirei quando eles correram atrás da viatura aí eu joguei a granada na frente mas a granada era esquerda mas a granada era de efeito moral ah tem muito tossilo lá não, eu sei é, eu sei aí quando eles correram desceram lá e aí esse eu joguei outro e aí e aí eu dei no carro quando não tinha ninguém e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.